Voltamos aqui na TV Software Livre e agora eu vou conversar com o Vitor Zanoni, ele que é na lista de suporte técnico da Red Hat. Ele acabou de dar uma palestra aqui sobre as grandes verdades e os grandes mitos do Linux. Vitor, eu queria que tu me falasse primeiro essa grande verdade, na verdade ela é um benefício, e que benefício é esse de usar o Linux? Bom, o grande benefício de você estar usando essa tecnologia é que ela é uma tecnologia sustentada pela comunidade, ou seja, por pessoas que ajudam sem fins lucrativos, a primeiro ponto, e colaboram com isso simplesmente porque gostam, porque amam a tecnologia, isso faz com que o Open Source seja um tanto firme hoje em dia, tão desenvolvido o quanto ele é. E existe também a possibilidade das empresas, grandes empresas, lucrarem com o Linux, só que isso acaba voltando para as comunidades, como é que isso acontece geralmente? Sim, exatamente. Há um investimento muito alto das empresas hoje para o software livre, as empresas investem na comunidade, incentivando a comunidade a continuar desenvolvendo, e nisso as empresas trabalham com a venda de serviços, e conforme as empresas vão lucrando em cima dos serviços vendidos e prestados, parte desses lucros voltam para a comunidade como mais investimento e mais incentivo para a comunidade continuar trabalhando em cima dos projetos. Ok, então, muito obrigada. Para a TV Software Livre, Sheila Huberty.